Eu estava na casa de um amigo meu, eu não sabia de nada, só estava no estado de nervo, assim, no suador, não sabia o que acontecia comigo. Aí depois, mais tarde, um amigo me falou que deu o Bento Dutra até chegar na televisão. Aí eu não aguentei, não dormi toda a noite, de emocionado, com um prêmio, que eu até vou juntar para comprar minha casa, que eu ganhei esse prêmio, que eu ganhei de agora, e aí eu estou emocionado até agora, de alegria, 26 mil de presente de Natal. Vai fazer muita diferença e eu creio que todo mundo veio a comprar aqui, nessa loja, porque aqui eu acredito no Trilegal. É o único prêmio que hoje em dia dá, o prêmio para Pelotas. Oi, pessoal, eu sou a Angelita, aqui da loja atualíssima da Duque de Caxias, no Fragata, em Pelotas. Estou aqui entregando o prêmio, um Renault Clio, para o Bento Dutra, que veio aqui fazer umas comprinhas de Natal, para os amigos secretos, para a família. Levou um Trilegal e está aqui hoje ganhando, recebendo o seu Renault Clio, que vai fazer alegria do ano que vem. Trilegal, Tchê, Pelotas, Feliz Natal!